O Saber Direito desta semana é sobre a prova no Direito Tributário. Apresenta a prova na aplicação tributária, espécies de provas tributárias, presunções no Direito Tributário, prova no lançamento tributário e prova nos processos tributários. A professora é a doutora em Direito Tributário Fabiana Tomé, agora no Saber Direito. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Saber Direito. E esta semana eu, Fabiana Del Padre Tomé, estou com vocês para nós conversarmos um pouquinho sobre a prova no Direito Tributário. Este é o curso com que nós estamos trabalhando nesses cinco dias. E ontem, na aula passada, nós identificamos a importância da prova, qual é a razão da aplicação do Direito, como que ele se operacionaliza e como que a prova ingressa nessa seara. Hoje nós vamos falar sobre as espécies de prova tributária. Para começar, nós precisamos primeiro fazer uma distinção entre meio de prova e prova. Por que essa distinção? Por que a prova em si é o resultado de todo um procedimento voltado à sua produção? Por isso, o que nós vamos classificar, no final das contas, não é a prova em si. O que nós vamos classificar são os meios de prova. Voltando, então, o que são meios de prova? Meios de prova são as modalidades de produção probatória. E para cada uma delas, nós temos procedimentos especificamente estabelecidos na legislação. Então, como se produzir um documento, se é um documento de direito privado, se é um documento que se configura um instrumento público, como produzir uma prova testemunhal, uma prova pericial, como se opera e qual é a força de uma confissão, quais são os requisitos e a eficácia de uma força da prova emprestada. Todos esses são elementos, vejam, que estão relacionados com a produção de algo, com um procedimento, com um realizar, para que no final eu tenha um documento que é a prova e que é aquilo que vai ser juntado no processo. Então, nós pensemos, por exemplo, numa prova testemunhal. Essa prova testemunhal, ela é realizada mediante o quê? A oitiva de determinados sujeitos, que são as testemunhas. São feitas indagações e eles respondem a essa indagação de modo oral. Mas como é que isso vai constar do processo? Como é que isso vai constar como um elemento, por exemplo, para uma autuação, para um lançamento tributário, se é uma produção oral? Por isso mesmo, é que todas as provas, mesmo que nós falemos em espécies de prova, em todas elas o produto necessariamente é um documento. Com esse suporte em mente, que já é uma premissa para nós compreendermos todo o restante, passemos a classificação, ou melhor, as classificações, porque não tem só uma classificação, temos várias classificações das provas. Então, quando nós falamos em classificação das provas, nós não estamos falando em classificação do resultado em si, que ele vai ser sempre um documento, mas nós estamos falando das modalidades, nos mecanismos utilizados para chegar àquele resultado final. E o que é classificar? Classificar é separar em classes, separar em grupos. E para fazer essa separação em classes, em grupos, é preciso escolher um critério classificatório. É com base nesse critério que eu vou dizer se um determinado elemento, no caso uma prova, se enquadra em A ou em B. Por isso é que eu mencionei que nós não temos apenas uma classificação. Nós temos várias modalidades classificatórias, porque conforme o critério que se eleja, vamos botar diante de uma espécie de classificação ou outra. Então, uma primeira que nós podemos identificar é quanto à imediatividade. O que é a imediatividade? É a relação entre a prova e o seu objeto. Se essa relação é imediata e, portanto, direta, ou se essa relação, ela está mais afastada e, portanto, é uma relação indireta. Com base nisso, faça a classificação das provas em provas diretas e indiretas. Mas, vocês poderiam ainda, provavelmente, estar se perguntando, mas quando que eu tenho uma relação direta e quando é que eu tenho uma relação indireta? Como é que eu consigo identificar essas situações no caso concreto e qual é a importância dessa distinção? Bom, para bem compreender isso, nós precisamos identificar qual é o objeto da prova. A prova é sempre em relação a um fato alegado. Nós sabemos que o nosso mundo social, o nosso mundo concreto, ele é extremamente complexo. São vários os acontecimentos, com várias as nuances envolvidas naquele setor. Mas, quando eu vou provar, eu tenho que selecionar aquilo que é importante. E eu alego isso, é o fato alegado, para fim de convencimento do terceiro. No caso de um processo administrativo ou tributário, de um julgador. No caso do lançamento tributário, eu preciso desse elemento, que é a prova, para convencer o destinatário, que é a autoridade administrativa de superior hierarquia e o próprio contribuinte, daquele crédito tributário como sendo devido. Então, eu tenho um acontecimento social, eu tenho o fato que eu alego e eu tenho a prova. A prova se refere a este objeto aqui, que é o fato alegado. Só para dar uma noção um pouquinho melhor dessa situação, que é um pouquinho complexa, pensemos numa situação do dia a dia, para que nós possamos depois avançar em direito, em relação ao direito tributário. Vamos pensar num acidente de automóvel, uma coisa mais comum, para que todos possam melhor compreender. Quando isso acontece, nós temos vários fatores envolvidos. O sujeito estava dirigindo um automóvel, de uma certa marca, de um certo ano, modelo, cor, vinha de um compromisso em direção a outro, por uma determinada pista, vestia determinadas roupas, estava ouvindo alguma música no rádio, havia comido um alimento que pode lhe ter satisfeito ou não, e está com uma indigestão, está pensando no que ele fez ou no que ele vai fazer. São tantas as nuances envolvidas. Mas, quando acontece um acidente, digamos que ele tenha feito uma colisão com o automóvel que estava à sua frente. Quando acontece esse acidente, o que se vai alegar? Esse sujeito vai fazer um boletim de ocorrência, para que, com base nisso, possam ser solicitadas as indenizações para as seguradoras, ou então, ingressar com uma ação contra o culpado, por esse acidente. Então, é preciso ter uma série de elementos aí, que vão ser relatados. Quando eu fazer esse boletim de ocorrência, o que ele relata? Ele relata que ele estava seguindo por uma determinada avenida, indica, mais ou menos, a velocidade, aproximadamente 50 km por hora, e, ao frear no semáforo, o carro de trás colidiu com o meu veículo. É isso que ele relata. Mas, o que ele tinha comido, o que ele estava vestindo, que música ele estava ouvindo, ele relata isso? Não. Por quê? Porque, apesar desses serem fatos sociais, não são fatos que ele selecionou como relevantes para provar o acontecimento. Não teriam influência em quem tem culpa ou não, ou em qual o valor da indenização, que vai ser, no caso, medido, inclusive, com uma vistoria no veículo para verificar qual foi o dano, a dimensão do dano causado. Com isso, ele alega ali no boletim de ocorrência, com isso, ele ingressa, por exemplo, com uma ação contra o sujeito que bateu em seu veículo, e ele, assim, faz aquele breve relato. Esse é o objeto. Então, vejam que o objeto da prova não é o acontecimento em si fenomênico do mundo social. O objeto da prova é o fato alegado. E é com base neste fato alegado que toda a lide vai se desenvolver. Que aquele que bateu, que colidiu com a parte traseira desse veículo, vai construir um outro fato. Ele vai dizer que ele estava andando a uma velocidade naquela avenida que era compatível com o limite permitido. E que o sinal estava verde, estava aberto. E que o sujeito à sua frente parou simplesmente sem qualquer comunicado. Por isso, houve o acidente. Logo, apesar de ele ter batido ou colidido com a traseira daquele automóvel, ele não seria o culpado por aquilo. E vejam, são duas o quê? Alegações. O acontecimento concreto, ele é único e ele é complexo. Mas eu tenho uma parte alegando um acontecimento, outra parte alegando outro acontecimento. E cada uma delas vai trazer o quê? As provas que confirmem esses acontecimentos. Então, este aqui, que é aquele que foi objeto da colisão na parte traseira do seu automóvel, vai utilizar-se dessa vistoria do automóvel, que vai ser resultado num documento, para demonstrar que, conforme o local da batida, disso, infere-se que era aquele o sujeito culpado. Enquanto aquele que acabou colidindo com o automóvel à sua frente, utiliza-se de provas testemunhais, utiliza-se de depoimentos de testemunhas, que presenciaram aquilo, e que verificaram, confirmaram que ele fez uma parada imotivada, causando o acidente por culpa de quem parou à frente, e não de quem está atrás. Ou ainda, uma gravação de câmeras de vigilância, que muitas vezes temos nas avenidas. Vejam, então, que o objeto da prova são os fatos alegados. Um se utilizou de uma prova, que é um documento resultante de uma vistoria, muito semelhante a uma perícia, como nós vamos ver, e outro se utilizou o quê? De prova testemunhal, ou de prova documental, resultante da gravação de uma câmera de vigilância. Em ambos os casos, temos provas, produzidas por mecanismos diferentes, para atestar fatos distintos. Embora ambos digam respeito ao mesmo acontecimento, cada qual quer fazer prevalecer a verdade das suas afirmações. Com base nisso, é que as provas, em uma das modalidades classificatórias, são qualificadas em provas diretas e provas indiretas. As provas diretas, seriam aquelas que fazem uma referência referência mais próxima, sem necessidade de uma inferência, ou seja, de um raciocínio dedutivo, mais complexo. Assim é que, quando uma testemunha afirma, eu vi que aquele carro parou, sem motivo algum, quando o sinal ainda estava aberto, e o de trás, por isso, acabou colidindo com ele. Isso seria uma prova direta. Por quê? Porque eu tenho o acontecimento, cuja alegação é feita pela parte aqui que acabou colidindo, e que quer eximir-se da culpa em relação a esse acidente, e a testemunha. A testemunha diz que viu o acidente. Como ela viu o acidente, ela está atestando qual foi o fato que aconteceu. Por isso, essa é uma prova direta. A câmera de vigilância. A câmera de vigilância também é uma prova direta. Por quê? Porque eu tenho aqui o acontecimento, eu tenho os automóveis se locomovendo nas avenidas, inclusive tem um instante em que houve o choque daqueles dois veículos automotores, e essa câmera de vigilância aqui está o quê? gravando e, portanto, fazendo referência àquele acontecimento concreto. É, por isso, uma prova direta. Mas, e a circunstância de que o culpado é aquele que acabou colidindo com a traseira do outro veículo automotor? Ah, isso é uma prova indireta. Por quê? Porque ele não tem uma relação de um documento ou um sujeito que ateste aquele acontecimento. Ela é baseada em uma presunção. Presunção que, inclusive, será objeto de estudo pormenorizado em outra aula. Mas, nessa presunção aqui, o que acontece? Acontece que, em várias circunstâncias, nós temos a hipótese de que, normalmente, o sujeito que colide com a traseira de outro automóvel era ele que estava distraído, era ele que estava em alta velocidade, de modo que, quando da frente freou, ele acabou colidindo com aquele sujeito. Essa, a partir dessa premissa, é que se estabelece esse raciocínio, veja, indireto. Se, a maior parte das vezes, quem colide com a traseira do outro automóvel é que é o culpado, então, como aqui houve a colisão na traseira daquele outro automóvel, é ele o sujeito culpado. Essa seria uma prova indireta. Vamos para uma das perguntas dos nossos estudantes. Gostaria de saber se o direito tributário admite qualquer espécie de prova. O direito tributário admite qualquer espécie de prova lícita. É a primeira ressalva que precisamos fazer. O ordenamento como um todo, ele só admite provas que sejam produzidas de acordo com a lei. É um imperativo constitucional do artigo 5º, inciso 56. Agora, sendo lícita, surge uma outra discussão no direito tributário, que é, quais os tipos de prova que são admitidas? São apenas aquelas provas taxativamente relacionadas na lei? Ou seja, eu tenho hipótese em que a lei indica um documento específico, como uma nota fiscal para certificar a circulação de mercadorias. Apenas com esse documento é que eu consigo fazer aquela prova? Não. Todos os meios e recursos de prova são admissíveis na esfera tributária. Então, se eu tiver aquele documento, que é o documento, vamos dizer, típico, referente àquela circulação de mercadorias, maravilha, tenho por provar daquela situação. Mas, se por algum motivo aquela nota fiscal acabou extraviando, eu tenho outros mecanismos. Eu tenho documentos de fornecedores, documentos dos recebedores, dos compradores, movimentações bancárias de pagamento, de compra e venda, conhecimento de transporte, que é o comprovante de transporte das mercadorias. Então, eu tenho vários elementos que podem ser trazidos à colação. Isso sem falar nas outras possibilidades probatórias, como prova pericial, como prova testemunhal, como provas emprestadas, e, inclusive, o emprego de presunções presunções com os limites necessários a cada um deles que diz respeito exatamente à estrita legalidade. Como assim o limite relacionado à estrita legalidade? Bom, é que para que surja uma obrigação tributária é necessário que aconteça exatamente o fato previsto na lei e é a prova que vai certificar o acontecimento deste fato previsto na lei. Então, deste modo, o que nós precisamos sempre é ter uma prova licitamente produzida a partir do qual se cria uma relação de raciocínio, de inferência que leve à convicção do seu destinatário, à convicção do julgador de que aquele fato realmente aconteceu. Por isso é que em direito tributário são admitidas tanto as provas diretas como as indiretas. as diretas que são aquelas que se reportam imediatamente ao fato que aconteceu e as indiretas que se reportam o que? A um outro fato, a outras circunstâncias, mas que devido ao acontecimento delas, com certa razoabilidade, com certa frequência, presume-se, infere-se determinada ocorrência. Então, tanto prova direta como prova indireta, são admissíveis. Agora, qual delas é mais forte? Vem a uma outra questão, né? Qual é a eficácia de uma prova direta ou de uma prova indireta? A prova direta é a que tem mais força do que uma indireta. Mas, na ausência de provas diretas, um conjunto de diversos indícios, de diversos elementos que me levem àquela conclusão, eles são, sim, suscetíveis de ser utilizados. Por exemplo, digamos que eu estou falando aqui de uma circulação de mercadorias que é fato jurídico tributário do ICMS, Imposto Operativo a... Imposto Relativo à Operação de Circulação de Mercadorias. Em relação a esse ICMS, como eu acabei de mencionar, a saída da mercadoria se prova pela emissão da nota fiscal. Essa seria, portanto, a prova direta que é suficiente para comprovar a saída daquela mercadoria. Mas, talvez eu tenha extraviado esse documento por algum motivo, né? Isso pode acontecer. Mesmo que nós tenhamos hoje notas fiscais eletrônicas e isso, portanto, se torna muito mais difícil, nada impede um problema no sistema de computadores ou até um equívoco e, portanto, a ausência de emissão dessas notas fiscais do registro e da sua comunicação específicas às autoridades competentes. Nesse caso, diante da ausência desses registros, é claro que cabe uma multa, uma punição por esse descumprimento, mas não dá para dizer que não houve a circulação de mercadorias ou não dá para dizer que o imposto não foi necessariamente pago. Existem outros elementos para certificar essa situação. Assim é que, além da nota fiscal, a autoridade administrativa pode e deve, na sua atividade de fiscalização, se dirigir ao estabelecimento do contribuinte, do particular e verificar os dados ali. E muitas vezes ela faz em relação ao ICMS algo que é chamado de levantamento fiscal. Levantamento fiscal é uma modalidade, é uma forma de prova indireta. Por quê? Porque ele quer certificar-se de que aquelas notas fiscais emitidas estão corretas, de que o pagamento feito está correto, de que nada deixou de ser declarado e pago. Mas como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai verificar isso? com base em indícios. Então assim é que ela vai até, por exemplo, o estabelecimento do contribuinte e verifica todos os registros de entrada de mercadoria. Verifica que entrou 100 mercadorias, por exemplo. Verifica os registros de saída de mercadoria. Saíram 80 elementos, 80 mercadorias. Então eram para ter sobrado 20. Mas quando ele vai até o estoque para fazer a conferência dos elementos que estão lá, ele verifica que só tem 10. Onde foram parados esses outros 10? Então aí ele faz um raciocínio inferencial, presuntivo, que é uma prova indireta. Se entrou, entraram 100 e saíram 80, eram para ter 20. Se só tem 10, isso significa que 10 foram vendidos sem nota fiscal e sem o pagamento do imposto. E faz a autuação fiscal, com base nessas provas indiretas. Isso é válido? Sim. Porém, admite prova contrária. Então cabe ao contribuinte demonstrar, opa, só tinham 10 mercadorias no meu estoque, porque das 20 que remanesceram, metade eu encaminhei para uma exposição, que é uma simples remessa, que não é uma venda de mercadorias. Portanto, eu tenho aqui o comprovante da simples remessa e da devolução dessas mercadorias. Logo, com base nesses elementos, nessa prova direta da remessa e do retorno das mercadorias, eu faço a prova daquela situação e com isso consigo cancelar, demonstrar os equívocos daquele lançamento tributário. Uma outra consideração sobre as provas diretas ou indiretas é uma consideração crítica, que eu, tendo desenvolvido alguns estudos sobre esse tema, costumo fazer. Com base em filosofia da linguagem, em teoria geral do direito, que são sempre bases muito sólidas e muito importantes para qualquer estudo, Paulo de Barros Carvalho, ele tem afirmado que aquilo que eu conheço é apenas a linguagem. Aquilo que eu conheço são sempre vestígios de alguma coisa e realmente nós não temos como voltar no passado ou como estar onipresentes em todas as circunstâncias, em todos os lugares para saber tudo o que acontece. Não tem como o fiscal ficar, cada fiscal num determinado estabelecimento mercantil para poder verificar todas as circulações de mercadorias e ainda que o fosse, essa certificação visual que ele faz, essa percepção dele, para entrar no mundo do direito precisa ser relatado e para que ele relate isso que ele visualizou, essa percepção, ele precisa desse raciocínio inferencial. O que significa isso? Significa que sempre que alguém vai provar alguma coisa, por mais que nós digamos isso é uma prova direta de um certo acontecimento, isso ainda é fruto de uma espécie de presunção. Ou seja, nunca é a representação íntegra, fiel em todos os aspectos daquele acontecimento. Porque o real, o real é infinito e irrepetível. É aquela situação de que um acontecimento social, como no caso nós estamos falando de uma circulação de mercadorias, tem tantos e tantos infinitos e inúmeros aspectos que não dá para relatar todo o acontecimento. Então, a autoridade administrativa faz uma seleção de propriedades. O contribuinte faz uma seleção de propriedades. Então, mesmo quando nós estamos falando de uma prova que seja direta, como é o caso de uma nota fiscal, essa prova direta também pode ser objeto de contestação. Sim, o contribuinte emitiu uma nota fiscal dizendo ali que o valor da mercadoria que ele circulou é de mil reais. Isso é uma prova direta. Mas, dá para dizer que é uma certeza absoluta e irrefutável que a operação de circulação de mercadorias deu-se por mil reais? Não. Por quê? Porque, por mais que esse seja um documento apto, escolhido pelo ordenamento como representante daquela operação mercantil, ele é feito pelo ser humano. E como ele é feito pelo ser humano, ele pode conter falhas, falhas propositais ou não, podem ser equívocos em relação à interpretação da lei, em relação ao preenchimento daquele documento. Então, mesmo as provas diretas em si, elas não são irrefutáveis. Elas não são provas cabais. Elas são o que? Elementos de mais forte convicção. Então, é muito mais difícil eu fazer cair por terra o que está registrado numa nota fiscal do que fazer cair por terra um levantamento fiscal que é aquela prova indireta, aquele raciocínio indutivo, inferencial que a autoridade administrativa faz verificando entradas, saídas e estoque de mercadorias, por exemplo. Então, em relação a isso, nós, em relação a este ponto, podemos dizer que quanto à imediatividade, as provas podem ser diretas ou indiretas conforme se refiram mais de perto ou mais distantes daquele acontecimento. Claro que as provas diretas têm uma maior eficácia, têm uma maior força de convencimento, mas nem por isso elas são irrefutáveis. Uma outra classificação das provas que normalmente se faz é quanto ao sujeito que a produz. E aí, a doutrina costuma classificar as provas em provas reais e provas pessoais. Provas pessoais seriam aquelas produzidas por pessoas. Então, seria o caso de depoimento testemunhal, seria uma prova pessoal, seria o caso de uma confissão, é uma prova pessoal, porém, as provas materiais seriam aquelas em que eu tenho objetos como elementos de prova. Então, na esfera criminal, até fala-se corpo de delito, o corpo de delito seria uma prova material. A arma do crime seria uma prova material. Então, um objeto em si que leva à conclusão de que aconteceu um determinado fato, seria uma prova material. Só que, o problema dessa classificação é que, para que algo seja prova dentro do ordenamento, precisa necessariamente ter sido produzido por sujeitos, por pessoas. a prova não é o objeto em si largado, solto. Para que algo seja tido como arma do crime, para que algo possa ser tido como corpo de delito, para que algo possa ser tido como objeto de fraude, que muitas vezes se verifica na esfera tributária, um documento fraudulento, alguém precisa ter realizado esses elementos e alguém precisa trazê-los como tal para dentro do processo, para dentro de um auto de infração, para dentro do ordenamento jurídico. Então, a despeito dessa classificação de provas materiais e provas pessoais, nós propomos uma classificação de que todas as provas são pessoais. Por quê? Porque todo e qualquer tipo de prova para exercer essa função, que é exercer a função de que demonstrar que aconteceu um fato e convencer o destinatário em relação àquilo, ela é sempre produzida por um sujeito, por uma pessoa. Então, são sempre provas pessoais. Vamos para mais uma indagação de um estudante. Qual a eficácia da confissão no direito tributário? Confissão é exatamente uma das chamadas provas pessoais. Há quem diga até, em termos de processo civil, que a confissão nem bem é uma prova. Por quê? Porque quando se tem uma confissão, dispensa-se a produção probatória. É esse o raciocínio normalmente que é feito. A confissão não é prova, porque, inclusive, ela está relacionada como uma das hipóteses em que se dispensa a produção probatória. Não é necessário fazer prova quando você está diante de uma confissão. Na verdade, nós discordamos veementemente dessa assertiva. Aí, os tribunais brasileiros também têm demonstrado o entendimento contrário, especialmente no âmbito do direito tributário. Por quê? Porque quando nós estamos diante de direitos que são disponíveis, na esfera privada, isso é muito comum. O que é um direito disponível? É aquilo que é meu direito, mas que eu posso abrir mão dele. Então, eu posso confessar que eu devo um pagamento em virtude da compra de um bem, mesmo que eu não deva. E feita essa confissão, ela é válida. Então, assim eu devo proceder àquele pagamento. Por quê? Porque é um direito que eu posso abrir mão dele. No direito tributário, porém, nós estamos na seara do direito público. E no âmbito do direito público, as coisas são um pouquinho diferentes. Para ilustrar bem essa situação, para ficar mais fácil de compreender, a gente sempre faz aquele comparativo com o direito penal. Por quê? Como penal lida com liberdade, é às vezes mais fácil assimilar essa impossibilidade de eu confessar um fato que eu não pratiquei. Então, quantas são as situações em que uma mãe confessa um crime, confessa ter praticado um crime, para inocentar o filho? Essa confissão dela é válida? Não. Se houver provas de que ela estava em outra localidade e que ela não teria como ter praticado aquele crime, ela deve ser inocentada. Por quê? Porque ninguém pode ser punido por mera confissão. Não é um direito do qual se pode abrir mão que é essa liberdade. Por quê? porque a punição estatal no direito penal depende daquela estrita legalidade, daquela tipicidade tributária, que é tipicidade legal, desculpe-me, que é exatamente o acontecimento do fato previsto como crime, como fato típico e antijurídico na lei penal. só assim que pode ser aplicada aquela lei. No direito tributário, a mesma coisa. A mesma coisa? Sim. O tributo é uma obrigação ex-lege. Depende da prática de um fato previsto na lei. Logo, não há como eu pretender aplicar uma norma tributária com base em uma simples confissão. Desse modo, quando um sujeito faz aquela confissão, ela é válida desde que não haja elementos contrários. E isso é muito importante na atualidade quando nós temos aí uma quantidade imensa de programas de parcelamento tributário. Os programas de parcelamento tributário são hipóteses em que a autoridade administrativa verifica, entende que o sujeito deve algo a título de tributo ou às vezes ele mesmo reconhece pela interpretação que fez da lei que deve algo a título de tributo. E aí, ele tendo um grande débito que não teria condições de pagá-lo de uma só vez, a legislação estabelece hipóteses em que ele confessa, reconhece o seu débito e paga em parcelas, em 60 parcelas, em 120 parcelas mensais e outras ainda hipóteses. Mas vejam que nesses parcelamentos normalmente vem uma cláusula de que aquele parcelamento representa uma confissão irrevogável e irretratável. E para a autoridade administrativa, então, o contribuinte aderiu ao parcelamento ou reconheceu o débito, não pode mais questioná-lo. Seja administrativa, seja judicialmente, agora a função dele, a obrigação dele é efetuar o pagamento daqueles valores. Mas, pode acontecer que o contribuinte tenha se equivocado. Nós sabemos que o direito é muito complexo e o direito tributário é bem complexo. Temos várias hipóteses de incidência, várias previsões de fatos geradores, mas, repito, apenas quando eles acontecerem nos exatos moldes previstos na legislação é que nós vamos ter o surgimento da obrigação tributária. dessa forma, é possível que um contribuinte confesse um tributo que é indevido. Seja porque ele errou na hora de interpretar aquela lei, na hora de interpretar o acontecimento, seja porque a autoridade administrativa fez um lançamento também em virtude de uma interpretação equivocada da lei ou do fato e ele precisa de certidões negativas de débito, por exemplo. Então, ele fala, não, vou parcelar com isso, suspende a exigibilidade, o crédito fica com a sua exigibilidade suspensa, portanto, eu consigo certidões necessárias para contratar com o poder público, para oferecer para os meus fornecedores e desenvolver as minhas atividades. Mas isso antes dele entrar em contato com um bom advogado. Esse advogado vai examinar os seus documentos, vai examinar aquela legislação e pode chegar à conclusão de que está errado. a base de cálculo para cobrar um ICMS, por exemplo, pode não ser mil reais, pode ser apenas oitocentos. Então, aquilo que você confessou foi num valor maior que o devido. O imposto sobre a renda, que isso é algo que a maioria de nós faz anualmente, nós mesmos preenchemos, entramos no programa da Receita Federal pela internet, preenchemos esse programa com todos os nossos rendimentos e inserimos ali as deduções, que são despesas médicas, despesas de educação. Pode acontecer, como isso é algo extremamente complexo e todo o cidadão faz, inclusive o cidadão leigo costuma fazer suas próprias declarações do imposto sobre a renda, não sabe, não tem conhecimento de que pode oferecer algumas coisas para título de dedução. Então, ele declara que oferiu cem mil reais no ano, com isso calcula o imposto e surgiu lá o débito. Isso é uma confissão, já por si só. Talvez ele ainda não tenha dinheiro para pagar aquilo e resolva fazer um parcelamento desses valores, desse débito tributário. Ele vai confessar novamente, afirmando ainda que aquela confissão é irretratável e irrevogável. Só que depois ele conhece você, advogado. E você comenta com ele, não, mas você gastou tanto com planos de saúde, teve o seu filho que ficou internado, que é seu dependente. Então, você pode indicá-lo como dependente, desduzir as despesas de educação dele até o limite previsto na lei, desduzir os planos de saúde, outras despesas com médicos, com dentistas, clínicas, exames. E, portanto, o seu débito tributário não é de 30 mil reais, por exemplo. O seu débito tributário vai ser só de 5 mil reais. Ou, talvez, nem tenha débito, tamanho foram os seus gastos nesse período. Então, o que vai acontecer? Você vai solicitar uma revisão daquele débito. Administrativamente ou judicialmente? Na prática, judicialmente é o que se obtém melhor êxito, porque administrativamente, a autoridade administrativa costuma afirmar, você já confessou. E essa confissão é irrevogável e é irretratável. Mas, diante dos princípios da estrita legalidade, da tipicidade tributária, não tem como subsistir uma confissão de um débito que não existe. A obrigação surge da lei. Então, se você não praticou aquele fato ou praticou em um valor inferior, aquilo deve ser revisto. E o judiciário, por meio do Superior Tribunal de Justiça, já em modalidades, em julgamentos de recursos repetitivos, ele já tomou essa decisão afirmando que a confissão no direito tributário, ela não é irretratável. Claro que você não pode simplesmente chegar e falar, ah, eu não quero mais confessar, quero desfazer essa confissão, quero desconfessar. Isso, obviamente, não existe. Mas, existe o que? Uma retificação. Eu confessei, mas eu estava equivocado. Eu errei, porque eu não conhecia a lei, na hora de digitar que o número também foi errado, eu estava afoito, não li direito, mas não foi isso que aconteceu. O acontecimento foi outro, o fato foi outro e aqui estão as provas. Veja, uma prova dessa dedução, dessa despesa médica, refuta, ou seja, afasta aquela confissão, sobrepõe-se a ela. Então, a confissão, ela é, sim, uma prova de caráter pessoal, de extrema relevância e muito utilizada no direito tributário. Mas, por outro lado, ela não é irretificável. Havendo elementos ali suficientes, ela há de ser, sim, revista, ela há de ser, sim, corrigida, para que se faça, se concretize os princípios constitucionais da estrita legalidade, da tipicidade tributária e para que eu tenha um tributo que é, exatamente nos moldes do artigo 3º do Código Tributário Nacional, um tributo devido em razão da lei, da ocorrência de um fato que não é um fato ilícito, porque tributo não é sanção de ato ilícito e que preencha, se enquadre perfeitamente naquela previsão legal. Esse é um requisito indispensável para o surgimento e para a manutenção e cobrança dos créditos tributários. Temos ainda uma outra classificação das provas que toma um elemento a mais. Nós falamos aí das modalidades real, material e pessoal. Mas, além disso, tem a figura do documental. Então, alguns classificam as provas ainda em materiais, documentais e pessoais ou materiais, documentais e testemunhais. Existe, existem, na verdade, uma infinidade de classificação das provas, conforme essa relação direta ou não, conforme tenha sido produzida por um sujeito ou não, conforme esteja materializado num documento ou não. mas, independente dessa classificação, que, como eu disse, é algo que assume e pode assumir várias feições, porque tudo depende do critério que se eleja para fazer essa classificação. É importante que nós tenhamos em mente os principais tipos de prova. Ou seja, os principais tipos de documento, eu ouso dizer que toda prova assume o caráter documental. Por quê? Porque, no final das contas, é esse o elemento que fica. Posso ter o quê? Provas que são documentos desde o seu nascedouro, como o caso no direito tributário, nós vimos das notas fiscais. Ou, no caso, de contratos, contratos de compra e venda que podem ser utilizados na esfera privada e na esfera tributária também, quando eu estou falando de compra e venda de bens imóveis, contratos de doação, registros dessas doações para fins de ter CMD, todos esses são documentos. Documentos desde o seu nascedouro e são, por isso, tidos como provas documentais em sentido estrito. Aquelas que já nascem em si como documentos. Mas, há outras provas documentais que nós diríamos são documentos em um sentido amplo. Por quê? Porque precisam necessariamente ser formalizados em algum suporte documental, mas que tiveram a sua origem e um procedimento diferenciado. Assim, aqui, nós podemos falar em provas testemunhais, nós podemos falar em provas periciais, nós podemos falar em depoimentos pessoais do próprio sujeito, nós podemos falar em confissão, como aqui acabamos de conversar, nós podemos falar em prova emprestada, nós podemos falar em diversas situações. Até mesmo no âmbito do documental, existe uma figura chamada ata notarial, é um tipo de documento, tudo depende da modalidade como ele é feito. E para que serve essa ata notarial? É para você registrar em cartório e, por isso, dar uma força maior para aquele documento, em relação a algo que seja uma imagem, por exemplo, de internet. Quantas vezes, passando aqui para a esfera tributária, o contribuinte tem, vamos voltar aqui para o exemplo simples, que todos nós vivenciamos com certa frequência, que é a declaração do imposto sobre a renda. Digamos que você tenta fazer o registro e as transmissões e não consegue fazer. Não por um problema do seu computador, mas por um problema do sistema em si. É perfeitamente possível o quê? Que você faça uma impressão daquela imagem, que você faça uma gravação daquela imagem, utilizando para certificar a veracidade dela de um registro em cartório. Isso é uma ata notarial e se presta na atualidade para muitas hipóteses. Exatamente porque nós temos essa vivência de que nós precisamos comunicar o fisco por meio da internet, aderir a programas de parcelamentos por meio de programas de computadores. Então, muitas vezes, você fica nessa situação. Só para relatar um exemplo bem interessante, de um contribuinte que estava sendo cobrado numa execução fiscal como responsável tributário pelo pagamento de um tributo. Ou seja, não foi ele que praticou o fato gerador, mas por alguma ligação que ele teria com o fato gerador, ele estava sendo cobrado. Surgiu um programa de parcelamento, ele resolveu aderir a esse programa de parcelamento. Ao ingressar no sistema para fazer adesão a esse programa de parcelamento, ele não conseguia aderir. Por quê? Porque ele não constava como devedor. Isso é uma hipótese em que pode-se utilizar, portanto, a ata notarial para demonstrar, seja que ele não é devedor, tanto que o próprio programa o colocava ali como fora no campo de devedores, seja porque ele precisa e quer aderir a esse programa de parcelamento, ainda que extemporaneamente, porque na data prevista, ele não conseguiu fazê-lo em virtude das limitações que estava ali encontrando no programa de computadores. Mas antes de avançarmos aqui para outras modalidades de prova, vamos ver mais uma das perguntas dos nossos estudantes. Na esfera tributária, é possível fazer uso da prova emprestada? Ah, sim, eu mencionei a prova emprestada, então vamos ver se o direito tributário admite isso, mas antes de responder diretamente essa pergunta, vamos ver o que é uma prova emprestada. Prova emprestada, que é um instituto de direito processual civil, é uma prova produzida em um determinado processo, mas utilizada em outro. Então, em um determinado processo, vamos dizer que nós tenhamos um acidente de automóvel, como um exemplo que eu mencionei. E nesse acidente, decorre uma ação civil, de caráter indenizatório, e uma ação penal, virtude de dolo, que teria causado, ou culpa, que teria causado um eventual homicídio, ou lesões corporais nos envolvidos no acidente. Na esfera civil, produz-se provas. Produz-se provas envolvendo aquelas partes, envolvendo uma perícia que diz respeito à velocidade que estava envolvido ali no acidente. E aí, eu tenho também um processo penal. É necessário gastos e realização de nova perícia para atestar a velocidade do sujeito? Não. Simplesmente faça-se uma prova emprestada. Ou seja, extrai-se do processo civil um laudo, um certificado, com o mesmo conteúdo daquela perícia, que vai ser utilizada aqui no processo penal. Então, eu não preciso produzir duas vezes a mesma prova. Como requisitos para tanto, é necessário que eu tenha as duas partes nos mesmos processos. Por quê? Porque mesmo na produção probatória de prova pericial, por exemplo, as partes indicam assistentes técnicos, as partes participam e questionam formulando quesitos por meio de seus advogados e assistentes técnicos dessa produção de prova pericial. Então, para que ela tenha a mesma força e seja válida nesse outro processo aqui, ela tem que envolver as mesmas partes ali. Agora, e no direito tributário? No direito tributário, a prova emprestada também é admitida. mas é preciso de algumas ressalvas em relação a isso. A ressalva é no sentido de que ela não assume a força de uma prova completa por si só, de uma prova contundente por si só ou de uma prova direta, se preferirem assim. Por quê? Porque normalmente o que acontece no direito tributário? Acontece que nós temos negócios jurídicos que são praticados pelos contribuintes e esses contribuintes ao desempenharem esses negócios jurídicos devem pagar impostos diversos, tributos diversos. Então, o sujeito que pratica operação de circulação de mercadorias deve pagar o ICMS pela venda de mercadorias. Mas, do valor que ele oferece, ele está obrigado a pagar imposto sobre a renda. Então, ele pode sofrer fiscalização tanto do Estado como ele pode sofrer fiscalização por parte da União. Digamos que ele sofra fiscalização por parte da União e ela, utilizando seus atos fiscalizatórios, etc., conclui que houve omissão de receitas. Ou seja, ele auferiu determinados rendimentos e deixou de declará-los e de pagar o imposto sobre a renda. E aí, ele é autuado para pagar o imposto em relação a isso. Em relação ao ICMS, isso pode ser utilizado? Pode, mas como um mero indício. O que que é um indício? Um mero sinal que demanda nova fiscalização e investigação. Não pode o Estado falar, já que não pagou imposto sobre a renda, está devendo um milhão de imposto sobre a renda, então significa que ele também deixou de pagar ICMS em relação a um milhão. E, portanto, vou autuar pura e simplesmente com base nisso. Não. Por que que não pode? Porque os fatos geradores, que são os fatos jurídicos tributários, aqui e acolá, são distintos. Aqui basta oferir renda. E isso foi provado pelo Fisco da União. Mas aqui, não basta entrar valores. É preciso que a entrada desses valores seja decorrente de uma venda de mercadorias. Então, é preciso que a fiscalização vá até lá para certificar isso. Então, a prova emprestada no direito tributário é admissível, mas com força de mero indício e demanda, portanto, novo esforço fiscalizatório. Hoje, nós vimos, portanto, as principais espécies de provas. Vimos que o meio de prova diz respeito ao procedimento para sua produção enquanto prova é o resultado. E que esse meio de prova pode ser variável, pode ser direto ou indireto, ele pode ser documental, ele pode ser testemunhal, ele pode ser pericial, pode ser uma confissão que, por sua vez, é sempre possível de ser retificada com outros meios de provas, que a prova emprestada tenha a função do direito tributário de um mero indício e que todos esses elementos são sempre produzidos por um sujeito e devem sê-lo feito, portanto, licitamente para fins de inserção nos autos, para fins de inserção no ordenamento. Por hoje, terminamos aqui e nos vemos na próxima aula. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também